Se a sua banana está velha e murcha, não jogue fora, é só fazer isso que todos vão querer Em um recipiente, comece adicionando 6 bananas Em seguida, vamos amassar tudo isso muito bem com um garfo Quando estiver nesse ponto, agora vamos adicionar 5 colheres de sopa de chocolate em pó Aqui utilizei o chocolate em pó 50% E agora vamos misturar tudo isso muito bem Quando estiver nessa consistência, agora vamos pegar e vamos passar para uma panela Agora com o fogo em temperatura média, vamos misturar até chegar no ponto ideal E esse aqui pessoal, já é o ponto perfeito quando começa a desgrudar do fundo da panela Agora é só a gente pegar e vamos passar por um plástico filme Vamos fechar e em seguida vamos modelar E vamos deixar até esfriar bem Agora pessoal, vamos passar para uma tábua, retirar todo esse plástico e vamos começar a cortar O formato fica da sua preferência Vamos reservar ao lado Aqui vou utilizar 200 gramas mais ou menos de chocolate meio amargo Vou levar no micro-ondas ou no banho-maria Após derreter, é só misturar e em seguida adicionar todo o nosso doce de banana E agora vamos repetir esse processo com o restante do doce E olha só pessoal, como essa barrinha de banana com chocolate fica uma delícia Super rápida e fácil de se fazer E lembra muito aquele bombom caribe que vem na caixa garoto Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu